Tamo junto, o Prof. Clóvis aqui. Já estou dando as aulas presenciais bem no centro de Curitiba e atendendo a pedidos, eu vou ensinar a você fazer o solo do Parabéns pra você. Eu já expliquei a base do Parabéns, sendo tocada em vários estilos, e esta aula está aqui no Balãozinho. Procura lá se você quiser a base. Hoje vai ser apenas o solo ultra, 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 mega, simplificado. Se já saia, saiba o que eu vou dizer, né? Hoje até a sua avó vai tocar. Ah é? Você está duvidando? Então vem comigo. Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. E eu preciso que você saiba, decore as notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Olha aqui pra mim. Aparece no desenho que eu fiz aí. Se você não sabe essas notas, decore. Tá certo? Perca um tempinho, porque realmente vale a pena. Eu quero lançar aqui o meu protesto aos professores youtubers na internet que não conhecem muita teoria, que afirmam nos seus vídeos que a pessoa não precisa saber o nome das notas para solar. Pensa, amor de Deus. Tá bom? Professorzinho burro, idiota quem disse isso. Eu quero que você decore isso, porque se você decorar as notas, é como se você estivesse decorando a tabuada. Você vai aprender outras operações, vai aprender outros solos, vai aprender coisas mais elaboradas, e sabendo as notas facilita muito mais. Não caia nessas conversas imbecis que tem na internet, tá bom? Chega aqui comigo então. Chega aqui comigo. Aqui na mão direita, olha aqui a mão direita. Você vai trocar uma nota com o indicador, uma nota com o dedo médio. Tá certo? Uma com o indicador, outra com o dedo médio. Olha aqui pra mim. Eu coloquei uma aula mostrando como faz o sincronismo da mão direita e da mão esquerda. Então eu vou pular essa parte. Se o teu problema é juntar as duas mãos e sincronizar, olha a aula que aparece aqui no balãozinho. Tá bom? E no balãozinho que vai vir na sequência, eu coloquei aulas dando macete do nome das notas. Olha aqui no balãozinho que você vai pegar todos esses detalhes. Eu não vou entrar nesse vídeo, nessas questões, pra que o vídeo não fique muito longo. Tá bom? Presta atenção aqui, ó. A lógica é o seguinte. Você vai colocar dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3. Tá certo? E obviamente dedo 4 na casa 4. Então as duas primeiras notas são Sol, Sol. Depois, Lá, Sol. É como se eu estivesse cantando assim, ó. Parabéns pra... Comigo vai. Sol, Sol, Lá, Sol. Aí tem a outra frase. Dó, Si. Mais uma vez. Dó, Si. Vamos tocar desde o início, ó. Sol, Sol, Lá, Sol. Dó, Si. Vamos cantar em português. Parabéns pra você. Olha aqui pra mim. Decora só essa parte do vídeo. Tá certo? Você decorou bem isso? Aí você vem pra outra fase, ó. Seria parabéns pra você nesta data querida. Certo, ó. Nesta data querida. Em notas. Sol, Sol, Lá, Sol. E é todo. Vamos tocar tudo desde o início e é assim que você vai decorar, ó. Parabéns pra você nesta data querida. Agora, decorou isso. Você vai pra outra parte. Que é essa aqui, ó. Sol, Sol, Sol. Mi, Dó, Si, Lá. Mais uma vez, ó. Sol, Sol, Sol. Mi, Dó, Si, Lá. Pega bem isso aqui. Agora você canta em português. Muitas felicidades. Mais uma vez em português. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Próxima frase. Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Dó. Comigo, vai. Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Dó. Em português. Muitos anos de vida. Olha aqui pra mim. Estude cada pedacinho do vídeo. Volte, se for o caso. E agora eu vou te mostrar a música completa falando o nome das notas. E depois eu vou mostrar a música completa cantando em português. Esse é um ótimo treino pra você que tá com dificuldade de tirar músicas de ouvido e você que tá com dificuldade de iniciar os solos. É uma aula excelente pra crianças e uma aula excelente para iniciantes. Tá bom? Chega aqui comigo. Presta atenção aqui na mão direita. Um dedo com indicador, outro com médio. Sol, Sol, Lá, Sol, Dó, Si. Sol, Sol, Lá, Sol, Ré, Dó. Sol, 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 Mi, Dó, Si, Lá. Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Dó. Agora presta atenção só na mão esquerda. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, pessoal, saiu o parabéns pra você. Eu quero te agradecer muito por ter entrado no meu canal, por ter assistido o vídeo até este ponto e eu tenho algumas novidades pra te falar. A primeira novidade é a seguinte. Eu quero que você deixe nos comentários as suas dificuldades com relação a violão ou guitarra. Você tem problema com solo? Você tem problema com ritmo? Conta aí nos comentários. Porque quem participar nos comentários deste vídeo vai participar automaticamente do sorteio dos meus quatro CD-ROMs. Como assim, professor? Quatro CD-ROMs? Quando chegar aos 90 mil inscritos, e nós estamos faltando só um pouquinho pra chegar aos 90 mil, eu vou sortear quatro CD-ROMs para as pessoas que deixarem comentários neste vídeo, tá? E eu prometo responder todas as suas dúvidas através dos próprios vídeos que eu tenho aqui no canal. O canal já tem mais de 400 vídeos, tá? E eu vou responder te mandando uma playlist totalmente direcionada ao seu caso. O que eu vou te pedir em troca? Se inscreve no canal e compartilha este vídeo para ajudar a expansão do canal. É só isso que eu estou te pedindo. Está combinado? E compartilha com alguém que você sabe que queira fazer o parabéns para você, com alguém que você sabe que está querendo começar no mundo dos solos, ou indica simplesmente para um amigo para você dar aquela força para o canal. Então se inscreve aí, tá? Porque já já nós chegamos aos 90 mil com a sua ajuda. Se mesmo assim você tem seguido as aulas do canal, mas não tem conseguido aprender, eu tenho um curso ultra rápido, direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação via WhatsApp. Eu tenho um curso de solos, curso de ritmos e outros cursos também no seu celular. Professor, eu tenho problema com internet, conexão e tal. Então eu tenho quatro cursos em CD-ROMs, dois para violão e dois para guitarra avançada. Cursos também sem muita teoria, direto ao ponto, com conteúdo diferente do WhatsApp. E para você que quer uma coisa mais profissional, mais técnica, com embasamento teórico, a minha proposta são os cursos online. São mais de 30 cursos online, desde o básico até o profissional. E por causa desses cursos, eu recebi as maiores premiações nacionais e o maior prêmio da América Latina. O nosso site, o demusicreals.com.br, foi reconhecido como o melhor material da América Latina. Você vai ter o material na sequência certa, na ordem certa e com acompanhamento do professor Clóvis. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Eu aguardo vocês na aula de amanhã.